Copa do Mundo sempre mexe com a gente, não é Reinaldo? No interior de São Paulo, o seminarista Rafael Beck faz parte do time da diocese de Lorena e a semelhança com o capitão da equipe da Bélgica, Eden Harzad, que enfrenta o Brasil na sexta-feira, agitou as redes sociais e o convívio com os amigos. Confira na reportagem de Adilson Sabará e Rivelino Corrêa. O seminarista Rafael Beck teve uma surpresa. A postagem de uma foto, em que é comparado com o capitão da Bélgica, Eden Harzad, movimentou suas redes sociais e os amigos. Primeiro, ele veio um susto. Será que sou eu? Porque na foto parecia um pouco. Aí eu fui olhar e disse, não, eu nunca estive com o Ronaldo, nem acho que não vou estar tão cedo. Rafael alega nem ter tanto tempo para futebol, mas quando joga gosta de ser zagueiro. Até o bispo comentou da importância do seminarista zagueiro para o time da diocese. Ele está apontando, recebi hoje uma mensagem dele, de um amigo dele, falando que ele estava lá na Copa. Ele tem um jeito assim, bem compactado e sistemático. Quando ele vem nas reflexões dele, ele vem bem respaldado, bem sedimentado em documentos e assim por diante. O futuro sacerdote aguarda a ordenação diaconal que ocorre em agosto. Quando questionado sobre o jogo desta sexta-feira... Acho que é um time que tem consistência, é uma defesa boa, os talentos individuais apareceram no jogo. Eu estou agora confiante para o X. Mais do que jogar bola, a semelhança deixou Rafael surpreso com a agitação de entrevistas e comentários nas redes sociais. O seminarista só tem uma definição. O jogo coletivo é o mais importante de todos. Quem ganha jogo é equipe, não é jogador individualmente só. A nossa dignidade pelo batismo é igual.